Bakugou e Todoroki não lidam bem com a fama, o Shinji Zatai enturmado, fila de reconstrução na cidade de Uragata e Deku, esse final de Boku no Hiro tá lindo demais. Salve salve meus heróis, fala aí, como cês tão? Cês tão bem? Cês tão suave? Hoje vamos aí de revizinho do capítulo 428 do Boku no Hiro, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, pega o seu lanchinho, pega o seu bebidinho aí, vamo pro vídeo! O capítulo começa com uma cena bem engraçadinha e de escola, os calores da UA viram e reviram a live da luta final e ficam muito fãs do Todoroki e do Bakugou, mas os dois são tímidos demais e o nosso querido representante de sala que precisa salvar eles. Eu gosto muito quando vemos esse ambiente de escola que dá bem uma vibe do começo da série e eu particularmente me encantei pela obra justamente pela temática de sala de aula. Ida gentilmente afasta os calores, dizendo que nossos heróis ainda não estão 100% recuperados e as garotas ficam em choque e pedem mil desculpas. Tinsu então diz pro Serum que achava que Bakugou curtia sair do centro das atenções, mas o garoto responde que é muita gente mesmo. Vemos também o Mineta e o Kaminari revoltadíssimos com toda a fama que o Bakugou tava tendo com as garotas novas e o Deku diz que o Katia não manja nada de garotas porque desde a infância elas sempre fugiam dele. E do Neida, uma versão do Sukuna aparece como Calouro e diz pro Midora que ele é uma inspiração e que ao ver a guerra, vendo como Deku deu o seu máximo, ele achou que também deveria fazer o mesmo e queria ser como ele. Na mesma hora vem uma imagem do Spinner, provavelmente lembrando do diálogo que teve no capítulo anterior, onde ele falou que Shigaraki era seu herói e sua inspiração. Agora Deku é essa mesma referência pra outra pessoa. Nesse tempo, o Uraraka observa o grouping dos meninos e percebe que mesmo sendo brincalhões agora, todos eles participaram de uma grande guerra. Na sala dos professores, Mike Sensei fala que tem mais pedidos de entrevista com os alunos da 2A, Aizawa Nega. E como um pai sabe o que ama e protege seus filhos, ele não quer dar mais exposição desnecessária aos garotos. E segundo ele, nem todos estão no clima para esse tipo de coisa. E não tem como, quando eu vi essa página a primeira coisa que veio na minha mente foi essa musiquinha de filhos do Naruto. E vemos Besto Dinis e o querido Fatogun, que vão ajudar a galera da UA na missão de reconstrução da cidade pelos danos da guerra. Fatogun comenta que agora que os garotos do terceirão da UA formaram, o Sun Eater foi efetivado como sidekick dele. Vemos também o Dinis falando que até os jeans mais machucados, depois de um pouco de descanso e bastante tempo, conseguem se encontrar à sua glória. E é isso que os alunos da 2A estão fazendo no momento. Da hora demais é o Ed Shoto, o herói ninja, ainda vivo, mesmo depois da reconstrução do coração do Kachau. Agora ele tá só um fiapinho, bem miudinho. Mas mesmo assim, nosso ninja favorito responde a pergunta que todo mundo queria saber. Sim, ele vai ficar bem. Vemos mais cenas de reconstrução na cidade, enquanto isso os moradores trazem um montão de comida para os heróis. Um tiozinho chega a comentar com o Deku que perdeu tudo durante a guerra. Deku fica até meio bad, mas o tiozinho diz que tá falando isso e fica vendo os heróis trabalhando para reconstruir. Ele também ficou inspirado, assim como outras pessoas que moravam por perto. E a classe da 2A sempre foi esfomeada. Eles comem tudo e prometem terminar tudo até o fim do dia. Os meninos são fofos de uma iduneira. Chega um busão e o semento já chega pedindo desculpa, mas ele teve que trazer os novos alunos da 1A. Ele explica para o Aizawa que os garotos queriam se desculpar pelo incidente no começo do capítulo. E o Sukuninha diz que quer ajudar. Assim como os veteranos dele ajudaram na guerra. E o tiozinho volta a falar que fazer o seu melhor em algo desperta nas pessoas esse mesmo sentimento. A auraraca fica brisando, pensando que pouco a pouco tudo vai se encaixando e tendo uma visão mais otimista das coisas. Mas tá um pouco estranho, não tá? Quando ela se dá conta que seus amigos estavam olhando ela, ela então quebra o clima e vai logo pegar um bolinho de arroz. Representando bem os cumulões da 2A. Voltamos agora para os dormitórios da UAR e agora que já não existe mais uma ameaça, os alunos estão livres para irem para casa, para ficar de boa e fazer o que quiserem. A Tsui-chan então comenta para a gente que a Uraraca ia passar uns dias em casa, mas agora ela tá ignorando todas as mensagens do zap dela, deixando todo mundo preocupado, principalmente o Deku. Voltamos então a cena do flashback da guerra, quando a câmera ficou sem bateria bem na hora que o exército do Twice, cópia, começou a desaparecer. E no topo da montanha, onde começou com o Deku antes da guerra, um turbilhão de pensamentos vem sobre o Uraraca. Pensamentos de que tudo está bem e que não deve ficar reclamando e nem questionar nada. Só não pode estragar o momento feliz que está acontecendo agora. Mas por dentro, ela tem uma dor profunda e se culpa pelo fim trágico de Remy Kutoga. Não ficou exatamente claro se ela tinha ido de arrasta, mas com essa cena da dor da Uraraca, parece que já é Elvis para a nossa doidinha do sonho. Mas o nosso herói chega, não somente para salvar, mas agora com a missão de colocar um sorriso no rosto dos que choram e põe sobre a cabeça óleo de alegria ao invés de cinzas. E é isso meus heróis, chegamos ao final de mais um review aqui de mangá Boku no Hero. Cara, eu gostei muito assim, achei que foi filezinho e tal, foi engraçadinho, vai ser até legal no anime. É, achei que o Koei poderia ter usado um pouco melhor os últimos capítulos, mas é legal fazer essa construção. E cara, eu acho que finalmente o beijo da Uragata com o Deku Ben. Vamos ver aí no próximo capítulo, o 429. Então cara, só lembrando, deixa aquele like aqui, se você gostou se inscreve para ver mais vídeos assim. E vamos juntos dizer, Plus Ultra! E aí E aí Tchau.